Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. A gente está aqui na nossa segunda live do nosso canal aqui de Aquicultura, do curso de Engenharia de Aquicultura da Universidade Federal do Paraná. Meu nome é Carlos Eduardo Bels, eu sou professor do Centro dos Estudos do Mar da Universidade Federal do Paraná e a gente está aí com essa iniciativa dessas lives para se aproximar um pouco dos alunos nesse período difícil que a gente está vivendo e dizer que a gente está pensando em várias atividades e a gente vai tentar fazer toda quinta-feira, às 17 horas, nesse mesmo horário, algumas lives. Então, quem quiser, quem se interessar pelo tema, se inscreve no nosso canal, dando uma de youtuber agora, se inscrevam no nosso canal, dê um curtir aí no vídeo e a gente vai estar sempre trazendo temas relevantes da aquicultura, mas também da biologia, do meio ambiente e hoje a gente vai estar discutindo um tema que pouca gente conhece, mas é um tema bem relevante, que é sobre sambaquis e a relação dos sambaquis com a malacologia, que é o estudo dos moluscos. E aí, para isso, eu trouxe mais duas pessoas que vão se apresentar agora para a gente aí também. Se quiser começar, Pancho, você que é parceiro, que é professor também junto com a gente, né? Que está organizando junto comigo todas essas lives aí. Isso, então, vamos dizer que o Carlos não me trouxe, a gente veio junto. Viemos junto, isso. O especialista do assunto, na realidade, é o Marcos, né? Eu sou professor também do SEMI, eu sou engenheiro de aquicultura, então, estou aprendendo também aqui junto com o colega Carlos, com os convidados que ele traz, ele vai trazer e espero trazer alguma informação nova para ele também, mas a ideia é conversar aqui e aprender de uma forma bem descontraída, né? E curtir, né? Curtir as informações, curtir esse tempo de pandemia de aprender alguma coisa nova, né? E para isso, então, temos nosso amigo aqui, Marcos, né? Amigão ali, gente finíssima ali, que tem sempre um monte de histórias para contar, né? Volta com um bom contador de histórias ali, olha. É um bom contador de histórias ali, olha. Você deixa ali para ouvir todas as histórias que esse rapaz tem. Verdade. Deixe ali o Marcos ali para falar ali. Então, se apresenta aí, Marcos. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. É uma satisfação estar participando desse bate-papo. Quero agradecer o convite ao professor Carlos, ao professor Francisco, e é muito bom estar aqui com vocês. Para quem não me conhece, então, eu sou Marcos, Gernê, faz muitos anos já que venho pesquisando dentro da área da malacologia e também um assunto que me interessa muito, que são os sambaquis. Então, eu juntei as duas paixões, né? Juntei a fome com a vontade de comer e fui trabalhar com malacologia em sambaquis, né? E, lógico, para quem me conhece sabe que eu falo muito. Se ele der oportunidade, eu não paro mais. Então, como eu falei para o Carlos e para o Pancho, né? Agora, que essa live hoje provavelmente vai só até as nove e meia da noite. Mas nós... É coisa rápida o pessoal não perder a novela mais tarde, né? Isso aí, Marcos. Bom, a gente vai começar a live com uma apresentação aí do Marcos, né? Falando um pouquinho para contextualizar todo esse tema, né? E explicar para a gente o que é, na verdade, um sambaqui e qual é a importância da gente estar trazendo esse assunto aqui para dentro das lives aqui no nosso canal e para dentro da aquicultura também, né? Qual é a relação que pode ter um sambaqui com a engenharia de aquicultura, com o cultivo de organismos aquáticos, né? Então, deixa eu colocar aqui a apresentação. Ok, pessoal. Então, antes de nós conversarmos, nosso bate-papo aqui, começarmos a conversa, é importante fazer uma introdução. Eu não sei se todos conhecem, falar um pouquinho sobre a temática sambaqui. Então, por definição, na verdade, o termo sambaqui deriva da etimologia tupi-guarani, em que tamba significa conchas e o que significa montanhas, amontoados, né? Então, a grosso modo, nós podemos dizer que os sambaquis são montanhas de conchas. No entanto, essa definição é uma definição muito simplista para um tema tão complexo como os sambaquis. Então, nós poderíamos defini-los também por um termo mais técnico. Poderíamos dizer que os sambaquis são sítios arqueológicos que foram construídos por grupos caçadores, coletores, que habitaram o nosso litoral há milhares de anos atrás. Não só o nosso litoral, né? Mas toda a costa, todo o litoral brasileiro, desde o Espírito Santo até o Rio Grande do Sul. Então, é muito comum nós encontrarmos esse tipo de sítio arqueológico no nosso litoral, inclusive em outras regiões do mundo também. Mas é importante frisar que os sambaquis encontrados no litoral dos estados do Paraná e do Rio Grande do Sul são os maiores sambaquis do mundo, e são os sambaquis mais ricos culturalmente falando, né? O que seria isso? Seriam sambaquis carregados de informações, cheios de objetos a serem encontrados, cheios de informações culturais. Então, nós temos aí uma preciosidade, são monumentos de extrema importância histórica e arqueológica. E é muito comum nós encontrarmos pessoas, às vezes, mencionando que os sambaquis são os lixões da pré-história, né? São os restos de posições alimentares desses índios, caçadores, coletores que aqui habitaram. E, na verdade, isso é uma definição bastante equivocada, né? Porque é muito maior a complexidade dessa estrutura. Na verdade, os sambaquis, eles são marcos paisagísticos, eles são estruturas sociais, e que, na essência, sem dúvida, né? Como o próprio nome já diz, eles eram formados mais de 97% da sua estrutura de conchas de moluscos. Por isso, então... Carlos, se quiser mudar ali o slide. Por isso, então, a importância de relacionar o estudo dos sambaquis o início das pesquisas na malacologia, principalmente aqui no estado do Paraná. Então, esses sambaquis na essência, como está aparecendo aí na imagem abaixo, essa é uma foto do sambaqui do Boguassu, localizado às margens do rio, o mesmo nome do rio Boguassu, na Baía de Guaratuba. Eles são essas estruturas enormes, essas montanhas, constituídas na sua essência de conchas e moluscos. Tanto moluscos marinhos, quanto moluscos de água doce, os dulciclos, quanto moluscos terrestres, mas, na maior parte, são moluscos marinhos. E esses moluscos, eles eram utilizados principalmente para a construção dessas estruturas. Também eram utilizados na alimentação desses povos. Mas é muito comum nós encontrarmos, entre as camadas que formam os sambaquis, uma grande quantidade, por exemplo, de bivalves marinhos, até mesmo bivalves de água doce, com as conchas unidas, ou seja, é um sinal de que esses animais não foram consumidos. Então, você veja que, embora, mesmo que esses materiais fossem coletados em grande quantidade, em campo, eles eram trazidos para esses sítios e eram utilizados na construção dessas estruturas. E não necessariamente para o consumo, embora, lógico, fossem consumidos também. Então, é muito mais simbólico, é muito mais importante ele como uma estrutura social na construção, do que ele simplesmente taxá-lo como um resto de alimentação, como um lixão para a história. Próximo slide lá, Carlos, faz favor. Se nós fizermos uma análise aproximada desses sítios, o pessoal da arqueologia que faz escavações, trabalha dentro desse sítio, que você vai ver que a composição deles, na maior parte deles, é basicamente de bivalves pertencente à espécie da anomalocardia flexuosa, a antiga anomalocardia brasiliana, é o berbigão, conhecido berbigão. Então, grande parte desses animais, dos moluscos encontrados, pertence a essa espécie. E é muito comum também nós encontrarmos as ostras, encontrarmos uma grande quantidade de gastrópodos marinhos, fazendo parte dessa estrutura. Os sambaquis, de modo geral, eles são formados por camadas, que nós chamamos de níveis estratigráficos. E essas camadas, elas são formadas por grupos diferentes, que estiveram ali naquele sítio, formando essas estruturas, por um tempo determinado, um passado remoto. O próprio sambaqui, por exemplo, do Guaraguaçu, um sambaqui muito conhecido aqui no litoral do Paraná, que está localizado no município de Pontal do Paraná, é um sítio, um dos maiores aqui do sul do Brasil, é sem dúvidas o maior aqui do estado do Paraná. É um sambaqui que atinge mais de 20 metros de altura. Atualmente, imaginando, se lembrando sempre, como eu vou falar um pouco mais à frente, que ele já foi um sambaqui bastante explorado. Mas atualmente ele é um sítio que tem 20 metros de altura, por mais de 400 metros de base, quer dizer, é uma grande estrutura constituída basicamente de concho. E a maior parte das camadas, essa estratigrafia que forma esse sambaqui, ela é constituída por Anomalcardi, pelo Berwigão. Tem camadas exclusivamente constituídas de ostras, mas mesmo assim, no meio de todo esse material, nós encontramos uma grande quantidade de caramujos, de gastrópodes, também uma grande quantidade de ossos, de mamíferos marinhos, de mamíferos terrestres, uma grande quantidade de ossos de aves, de restos de crustáceos, de ouriços, enfim. Eram animais que eram utilizados tanto na alimentação desses povos, como também para outras finalidades, como finalidades ritualísticas, como finalidades de construção, enfim. Próximo slide lá, Carlos, por favor. É muito interessante nós fazermos análise, estudarmos um pouco a fauna malacológica encontrada nesses sítios, para conseguirmos identificar o ambiente pretérico em que essas pessoas viveram e em que esse sítio foi construído, a partir da retirada desse material do meio. Também é importante para nós entendermos um pouco sobre os hábitos alimentares desses povos. Então, estudar a constituição malacológica desses sambaquis, trabalhar essa parte taxonômica, também a parte ecológica, nos faz compreender um pouco mais como era esse ambiente no passado. Pode passar o outro slide, por favor, Carlos? É muito interessante, por exemplo, que como o título, por exemplo, dessa nossa live, em que ela fala que essa relação importante entre sambaquis e a malacologia do Estado, ela reflete justamente, e que é possível, inclusive, comparar, que o início, basicamente, da ciência da malacologia no Estado do Paraná, ela ocorre com o início dos estudos com os sambaquis também no nosso Estado. Lá pelo final da década de 40, década de 50, e também início da década de 60, foi um período auge das pesquisas em sambaquis aqui no Paraná. E nessa imagem nós podemos ver, por exemplo, alguns dos principais personagens responsáveis por essas pesquisas. Na extrema esquerda superior, ali nós temos a imagem do professor José Loureiro Fernandes, que é um médico urologista, que foi um dos pioneiros das pesquisas de sambaquis do Estado, e que já em seus trabalhos mencionava a importância de compreender e de saber sobre a identificação dos muluscos e compreender a fauna malacológica constituinte dos sambaquis. Ali, no lado direito, também na parte superior, tem a imagem do ícone, do grande ícone da malacologia paranaense, que é Frederico Lange de Morretes. Lange também, por sua passagem no Museu Paranaense, por seu período de pesquisas no Museu de Zoologia da Universidade de São Paulo, ele trabalhou e se apaixonou também pela temática dos sambaquis e trabalhou muito tempo identificando moluscos nesses sítios que eram pesquisados por arqueólogos. Ali na parte inferior, na esquerda, nós temos o professor João José Bigarela, também um grande pioneiro no estudo de sambaquis, e que sempre escreveu e falando da importância do conhecimento da fauna malacológica nesses sítios para a compreensão desse ambiente passado. Ele era grande amigo do médico catarinense Carlos Nicolau Goufergé, que veio para o Paraná inúmeras vezes trabalhar com pesquisa dentro da área da malacologia, a convite do professor Bigarela. E aqui, à direita inferior, nós temos o professor José Wilson Haltz, também importante professor, criador do Departamento de Antropologia da antiga FAFIPAR, atualmente em Unespar, de Paranaguá, e que em vários trabalhos que realizou com sambaquis aqui do litoral paranaense, sempre mencionou a importância da compreensão da fauna malacológica. Ou seja, até de maneira repetitiva, estou falando aqui que todos eles se preocupavam com esse conhecimento, é importante essa compreensão dos moluscos na formação dos sítios. Então, a partir desse momento, do início das pesquisas do sambaquis, surge também a profissionalização e o interesse maior pelas pesquisas na área da malacologia no Estado. Então, esses são alguns dos principais personagens que começaram a dar início a esse trabalho. E isso ocorre nesse período, principalmente no final da década de 40 para a década de 50, por quê? Que, na verdade, foi um período de grande pressão e grande destruição que estavam ocorrendo com os sambaquis aqui no litoral. Esses sambaquis, você pode, inclusive, passar o próximo slide, por favor, Carlos. Esses sambaquis foram, durante muitos anos, destruídos e suas conchas foram retiradas, principalmente para a fabricação de cal, através da queima das conchas e sambaquis dos fornos de caieira. Como nós podemos ver na imagem, na parte esquerda da imagem, a foto de um forno de caieira do sambaqui do Guaraguaçu, o forno do século XIX, e que, durante muitos anos, serviu para queimar as conchas do sambaqui do Guaraguaçu. Essas conchas eram calcinadas junto com a lenha retirada da vegetação do entor. Esse material, esse cal, misturado com as cinzas, era misturado também com óleo de baleia, e disso era feito margamassa, que era utilizada na construção de antigas casas aqui do litoral do Paraná. Por isso é muito comum nós andarmos em cidades históricas como Paranaguá, Morretes, Antonina, Guaratuba, Guaraquiçaba, e nos casarões antigos, os casarões do século XVIII, século XIX, ainda observamos nas paredes dessas casas fragmentos de conchas grudadas. E essas conchas todas são provenientes de sambaquis, de caldo sambaqui, que eram feitos através desses foros de caíra. E outra forma de extração, de retirada do material desses sítios, era justamente para a utilização na pavimentação de estradas. Essa outra imagem, no lado direito aqui, do slide, nós podemos ver uma foto da estrada ecológica do Guaraguaçu. Então, para quem conhece, essa é uma estrada belíssima ali, que leva até o sambaqui do Guaraguaçu. E ela é toda pavimentada, é uma estrada de aproximadamente nove quilômetros de extensão, e toda ela é pavimentada com conchas do sambaqui do Guaraguaçu. Então, você veja que, embora todo esse material retirado desse sítio, falando especificamente do sambaqui do Guaraguaçu, durante muitos anos, a exploração, a retirada do material para a produção de cal, a retirada do material para a pavimentação de estradas, Apesar de toda essa exploração, nós temos um sambaqui ainda lá com mais de 20 metros de altura, com mais de 400 metros de base. Então, imagine como era o tamanho dessa estrutura, dessa construção, antes dela ser explorada, antes de ele ser destruída. Então, com a preocupação do desaparecimento desses sítios, desses sambaquis, no litoral paranaense principalmente, não que isso não estivesse ocorrendo nas outras regiões do Brasil, também estava ocorrendo, mas aqui no Paraná, esse grupo de pesquisadores, sendo que um dos pioneiros foi José Loureiro Fernandes, era justamente tirar o máximo de informações dessas estruturas, desses sítios, e de alguma forma lutar para que eles não fossem mais explorados, não fossem mais destruídos. Atualmente é toda uma lei federal, uma lei também estadual que protege essas estruturas, e mesmo assim eles ainda são sujeitos ao vandalismo. É muito comum você chegar nesses sambaquis e encontrar restos de fogueira, acampamentos, porque são áreas geralmente secas de uma certa altura e que às vezes as pessoas fazem acampamento, acampamento de pesca, enfim. E também eles sofrem muito com a ação natural, é muito comum, por exemplo, os sambaquis têm suas camadas desmoronarem em relação das chuvas, dos ventos, como o sambaqui do Boguassu, por exemplo, na primeira imagem que nós mostramos anteriormente ali nos slides, que sofrem constantemente com a ação das marés, então sempre com a maré alta o mar acaba batendo nas suas camadas, desmoronando as paredes, a circulação de embarcações também pelo rio movimenta essa água e também contribui para a destruição dessas estruturas. Então eles estão sempre em constante ameaça e é necessário, é de extrema importância a preservação constante desses sítios. Mas nesse período então de preocupação, nesse período de intensificação das pesquisas, é que surge também desponta a malacologia. Então é um momento, uma oportunidade para que os pesquisadores da área começassem a trabalhar principalmente com a taxonomia. É importante dar nome aos bois, né? Chegar lá e identificar essa infinidade de espécies que nós encontramos nesses sítios. A outra foto, por favor, Carlos. Então é, embora explorada, você veja que a quantidade de material ainda é muito grande. O sambaqui, é difícil você encontrar um sambaqui, por exemplo, vamos dar de exemplo aqui no litoral do Paraná, que não tenha sido de alguma forma alterado pela exploração econômica. É muito difícil você encontrar. E infelizmente tivemos uma grande quantidade de sambaquis que já não existem mais, que já desapareceram por completo. Essa imagem é uma imagem bastante interessante, é uma foto do professor Bigaré, em que ele mostra uma fogueira artesanal, mas uma grande fogueira com conchas no meio e essa era uma queima também bem rudimentar das conchas para a produção de cálculo. Então esse material foi um material também retirado do extinto sambaqui de Matinhos, que não existe mais, ficava no centro do município de Matinhos. Mas a maior parte desses sítios foram inclusive destruídos pelo próprio Departamento de Estradas de Rondagem, o DR, que usou muito desse material para a movimentação das estradas. Então as nossas PRs aqui do litoral paranaense, a maior parte delas foram pavimentadas utilizando conchas desses sambaquis. Então muita informação se perdeu e se não fosse o esforço desses pesquisadores pioneiros e de outros pesquisadores do Brasil todo para a criação de normas e de legislação específica para a proteção desses sítios, nós teríamos perdido uma quantidade de informação muito grande. Então os arqueólogos mesmo atualmente sabem da importância da parceria com outras áreas de pesquisa para você compreender. É muito difícil você estudar esse tipo de estrutura sem ter o apoio por exemplo de biólogos de geólogos de pedólogos de zólogos especificamente porque você tem essa estrutura esse tipo de sítio arqueológico é um livro em que você consegue obter diversas informações a cada página que você abre. Porque ali dentro você encontra vestígios de baleias de golfinhos de aves de répteis de peixes de crustáceos de quinodermos e principalmente moluscos. Então é super importante. De modo geral então para dar uma fazer uma introdução à nossa conversa isso seria um sambaquismo. Ok? Legal, Marcos. Bom, a gente tem várias participações aqui no nosso chat dando oi aqui vários colegas tem a Cláudia Aparelada aqui do Museu Paranaense o Leandro Ângelo Pereira professor lá do Instituto Federal nosso Tico mandando um abraço para todo mundo aqui professor Bendac Fabiano Bendac o Carlos Birkos nosso colega da Malacologia do Paraná a Fernanda Simas também professora da Federal do Paraná vários colegas aí assistindo e acho que uma das coisas que chama mais atenção assim de cara é o quanto a gente o quanto a gente desconhece a importância dos sambaquis como fonte de informação acho que a maioria das pessoas imaginam que é só um acumulado de conchas e não entendem que dali dá para tirar um monte de informações inclusive não só para Malacologia que nem você estava falando tem crustáceos tem peixes tem um monte de outros grupos outros táxons que outros grupos poderiam estar aproveitando essa informação também acho que uma das coisas mais interessantes é imaginar o que dá para tirar de informação de um sambaqui o que você já viu de publicação disso Marcos de dados que já foram retirados importantes de dentro de um sambaqui é o bacana Carlos é que como você mencionou e eu falei um pouquinho antes também é que você tem o sambaqui é um livro cheio de informações então na verdade a gente consegue trabalhar eu tive a satisfação de fazer o meu mestrado com o sambaqui do Guaraguaçu mas trabalhando ele como um arqueoantropossolo na verdade trabalhando ele como um solo eu não sou da área da arqueologia mas o bacana é perceber o quanto as ciências elas se complementam quanto elas podem trabalhar juntos para auxiliar a arqueologia por exemplo que seria a ciência principal que trabalha esse tipo de estrutura então dentro da pedologia a gente tirava informações enormes ali com relação a elementos formadores dessa estrutura afinal de contas o sambaqui do Guaraguaçu que é um sítio arqueológico de aproximadamente 4 mil anos então ele tem um tempo geológico suficiente para a formação de camadas de solo então esse material depositado artificialmente por grupos caçadores-coletores vem há milhares de anos sofrendo a ação do intemperismo a ação da água a ação dos ventos a ação física mesmo de organismos que passam por ali e acaba liberando elementos formadores de solo toda a matéria orgânica também associada então nós temos elementos minerais elementos orgânicos necessários para a formação e podemos trabalhar um sambaqui do ponto de vista pedológico também trabalhei muito principalmente o forte da minha pesquisa foi trabalhar a fauna malacológica então nós tivemos uma enorme quantidade de informações e percebemos inclusive você pode associar o pessoal da aquicultura nós sabemos do curso de gerir de aquicultura do SEM e que essa live é muito voltada para eles também e é importante você entender a pressão por exemplo dos povos construtores desses sambaquis sobre o ambiente em que eles viviam é muito o comum é você encontrar os sambaquis no entorno dos ambientes estuarinos então se for para você apostar localizar um sambaqui você iria procurar ele no entorno das baías levando em consideração as mudanças ambientais geológicas que ocorreram ao longo desses milhares de anos com relação a movimentação do nível do mar e toda essa diferenciação ambiental mas nós vamos procurar eles no entorno de ambientes estuarinos porque o ambiente estuarino é um ambiente de alta produção primária então ali é muito mais fácil de você encontrar alimentos então o bacana é você observar que a pressão era muito grande sobre esses bancos por exemplo de moluscos não é à toa em que você constrói uma camada de sambaqui um grupo caçador-coletor com uma quantidade enorme de anomalocardia por exemplo de berbigão então essa pressão ela pode ser ela pode ser levada em consideração hoje para o pessoal que trabalha com cultivo com agricultura o quanto a pressão em bancos naturais é perigoso que é muito comum você encontrar dentro da bibliografia específica que tem várias linhas de pesquisa que defendem que às vezes as camadas eram abandonadas ou seja grupos passavam pelo sambaquiz e acabavam indo embora até pelo desaparecimento pela diminuição da oferta desse alimento ou desse material utilizado na construção que seriam os moluscos e ficariam algum tempo em repouso esse sítio às vezes um ano dois ou até mais para que esses grupos voltassem ao samba aqui para dar uma capacidade para que esses bancos e moluscos pudessem sofrer essa resiliência então nós sabemos por exemplo que se você for explorar um mexilhão se for explorar a ostra do ambiente natural a pressão em cima daquilo faz com que esse animal essa espécie desapareça então isso justifica a importância por exemplo do cultivo o quanto é importante o Marcos travou ali eu acho alô voltou 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 Marcos voltou voltou deu uma travadinha só mas é interessante a gente pensar que isso é um retrato do passado também né porque se você falou quatro mil anos a gente tinham coisas da fauna por exemplo que eram diferentes há quatro mil anos até a própria discussão que a gente estava comentando esses dias né Pancho do perna-perna por exemplo do nosso mexilhão aqui comum que tem uma discussão se ele é encontrado nos sambaquis ou não se é uma espécie que veio da África ou não quer dizer o próprio sambaqui já pode ser uma fonte de informação para isso porque é um retrato do que era a fauna há quatro mil anos atrás isso é a verdade é sempre uma discussão muito intensa com relação ao mexilhão né o perna-perna é realmente embora não seja a prova de que ele não existiu de que ele possa ser um animal introduzido ele não não chega a não existência dele em sambaquis não é não prova nada é sim mas é um indício é um indício de que possa realmente ter sido introduzido posteriormente nos trabalhos que nós fizemos aí com relação a moluscos em sambaquis não encontramos perna-perna nem no Boguaçu nem no Guaraguaçu não foi encontrado vestígios desse mitilide tem outros inclusive é muito característico em camadas que tem a presença desses mitilides essa característica iridescente né ela é uma concha mais de maior fragilidade então nós temos quando você encontra uma camada com vestígio de mitilos de mitilides de maneira geral ela é uma camada mais brilhosa uma camada mais iridescente mas na verificação na análise das espécies nunca foi encontrado até o momento perna-perna aqui nos nossos sambaquis o que não quer dizer que não possa ser encontrado posteriormente mas já é um indício né que de repente mas também pode ser que eles não gostassem de perna-perna né e tem que lembrar que ele é como é um animal de costão e que as as expedições desses grupos aos costões rochosos às praias era menor geralmente eles adquiriam uma parte dessa fauna desses animais no ambiente estuarino então talvez isso também não desse o acesso necessário ao perna-perna mas o fato é que realmente então até tem uma pergunta aqui do Adilson Martins está perguntando sobre essa questão da variação do nível do mar isso era uma outra questão também né que se eu queria comentar alguma coisa sobre isso isso nós tivemos um período né sempre muito comentado com relação ao ótimo climático cerca de 3.000 3.500 anos em que o mar se estabeleceu mais ou menos no nível que está hoje mas nós tivemos aí várias variações de movimentos de transgressão e regressão marinha né nos últimos 120 mil anos no período chamado quaternário né que nós temos aí o pleistoceno o holoceno mas nós temos os sambaquis eles são encontrados até então num período conhecido como holoceno né dentro do quaternário e eles sofreram claro essa influência nessa do nível do mar talvez não uma influência tão radical quanto se fosse ao longo do pleistoceno e holoceno mas sofreram sim o próprio Bigaré ela sempre comentava né em conversas eu tive o prazer de ter pessoalmente com ele e essa relação inclusive a posição do sambaqui de Matinhos um sambaqui que eu como comentei agora há pouco que não não existe mais ficava aqui na região central do município ele era um sambaqui bastante distante da baía de Paranaguá e também distante da baía de Guaratuba e mesmo assim era um sambaqui então o fato por exemplo de eu encontrar um sambaqui longe da linha de costa hoje longe da praia não significa que eles construíram isso longe pode ser que há 4 mil anos essa linha da praia estava mais próxima e eles estavam mais próximos isso pode ser um braço de mar uma ampliação do ambiente estuarino e isso tudo afetou a distância esse sambaqui de Matinhos como eu estava mencionando ele estava bem distante dos dois ambientes estuarinos nossos no entanto a composição dele todo era basicamente de Anomalucardi de Berbigão que são animais exclusivamente de ambiente estuarino então sem dúvidas possivelmente o mar tivesse uma outra conformação e essa variação do nível do mar ela pode prejudicar por exemplo o sambaquismo porque tem uma pergunta aqui do Manuel eu pensava que o movimento das marés contribuía para o acúmulo de conchas na hora e não destruição não no caso dos sambaquismos é uma discussão interessante porque desde o século XIX existiam duas linhas de pesquisadores que eram os chamados naturalistas e os chamados artificialistas então tinham pesquisadores importantes no Brasil que acreditavam que os sambaquis eles eram naturais não eram obra do homem quer dizer que eles eram feitos por deposição do mar e o mar ia depositando todo esse material há também uma linha muito interessante que diziam que vários grupos que defendiam inclusive pesquisadores que defendiam que era obra do dilúvio o dilúvio bíblico então você às vezes perguntava tudo bem mas como se explica a presença dos sepultamentos dentro dos sambaquis essa quantidade enorme de esqueletos bom esses eram os pecadores os pecadores morriam e acabavam ficando embolados ali naquela montanha de conchas pelo dilúvio mas essa característica do sambaqui como algo sagrado algo religioso relacionado a história religiosa história bíblica foi importante na preservação e manutenção desses sambaquis também porque é muito comum até hoje você chegar em determinados locais aqui do litoral que tem sambaquis importantes e as pessoas não deixam você chegar mexer no sambaqui porque é algo sagrado tem que permanecer intocado então esse era geralmente tudo se mistura com o grupo dos naturalistas e os artificialistas foram aqueles já que desde o começo defendiam não isso era algo feito era obra do homem mas realmente a gente sabe que os sambaquis foram construídos por esses grupos caçadores-coletores até pela quantidade de informação de instrumentos líticos de isólitos de restos de fogueiras de vários materiais trabalhados como ossos trabalhados os quais eram confeccionados instrumentos as conchas trabalhadas que eram feitas instrumentos a partir de conchas vazias e moluscos então você percebe a presença humana ali os vestígios produzidos pelo homem então não há dúvidas que são realmente monumentos artificiais mas só complementando Carlos para não fugir da pergunta que ele tinha feito realmente não tem como você naturalmente construir uma montanha tão grande de conchas como a maior parte dos sambaquis que nós temos aqui no sul do Brasil sambaquis que ultrapassam os 20 metros de altura simplesmente pela deposição da água do mar é comum nós encontrarmos bancos de moluscos sim que foram depositados pelo movimento marinho mas são bancos bem menores quase de 1, 2 metros de altura no máximo e muitos chamados de bancos fossilíferos que são bancos realmente nessa movimentação de transgressão e regressão marinha mas não uma ilha isolada uma montanha isolada no meio de uma paisagem holocênica simplesmente pela deposição do mar mas a maré hoje em dia ela pode expor muito material desses sambaquis daí lamentavelmente ela destrói muitos desses sambaquis que é o que está acontecendo com os sambaquis como o do Boguassu o sambaqui na baía de Guaratuba e que está constantemente sendo afetado então por exemplo você vai lá hoje observar o sambaqui do Boguassu você vai ver uma determinada paisagem daqui uma semana você vai lá e se encontra outra se encontra esqueletos humanos pendurados nas camadas você encontra objetos líticos aflorando pela ação das marés dessa semana que se passou então ela funciona mais como uma ameaça de destruição nesses sítios e tem muitas perguntas aqui mais ou menos na mesma linha perguntando se esses povos eram nômades quer dizer se essa construção enorme foi construída por uma tribo só por exemplo ou várias passaram por ali foram depositando porque quatro mil anos é bastante tempo para você imaginar isso sendo construído ah sim isso são várias gerações de vários grupos então tem várias teorias a arqueologia ela é feita de várias teorias é muito bacana que você vai especulando e não existe uma verdade absoluta o que a gente discute hoje amanhã já mudou mas considera-se que a maior parte deles era um grupo seminômades que passavam um determinado tempo às vezes a gente observa uma camada no sambaqui e ultrapassa um metro de espessura isso significa um aporte muito grande de material depositado pode significar um grupo muito grande que esteve ali um grupo talvez um pouco menor mas que permaneceu naquele local durante muito tempo o fato é que eles enterravam seus mortos nesses sítios nesses sambaquis então tem toda uma contextualização social toda uma importância para esses grupos então os grupos que passavam por ali determinadas temporadas realmente tinha a finalidade de se estabelecer por um tempo pelo menos o que não quer dizer é que eles ficavam a vida toda mas você encontra sepultamentos bem elaborados todos adornados você encontra fogueiras áreas de alimentação áreas de moradia tudo dentro do mesmo sambaqui outros sambaquis são apenas áreas de sepultamento isso é muito variável mas geralmente a teoria mais aceita é que eles eram grupos de passagem que mesmo que permanecesse algum tempo eram pelo menos seminômades muitas perguntas estão girando em torno disso para que servia para que eles faziam isso por que eles resolviam acumular um monte de concha de repente algumas explicações são essas funções que existiam para o sambaqui além de podia ter uma função social uma função hierárquica dentro da tribo o que pode ser é muito comum na verdade a gente acaba até entrando mais no assunto sambaqui do que assunto mal é porque é o que mais vem de curiosidade que eles estão perguntando chama muita atenção mas para nós não fugir tanto dos dois assuntos o bacana é o seguinte tudo tem um contexto importante existe uma relação com o ambiente muito forte então você percebe por exemplo que dentro de um sepultamento você acha uma infinidade muito grande travou? alô? não, não, não tá normal alô não? dentro de um sepultamento por exemplo você acha uma quantidade muito grande de informações então é muito comum você ter um esqueleto adornado por conchas por caramujinhos ou por conchas de bivalves e todas elas perfuradas todas elas retrabalhadas então você veja que tem toda uma simbologia então esse material ele poderia ser coletado poderia ter sido utilizado na alimentação e as conchas posteriormente utilizadas como um adorno como um instrumento então dentro dessas camadas associadas a sepultamentos você encontra uma quantidade muito grande de conchas utilizadas como raspador perfurador ou como pingentes brincos enfim então eles tinham essa relação de veneração também com o ambiente é um objeto muito importante que são encontrados em alguns sabatis aqui do sul do Brasil que são isoólitos que são essas peças são rochas esculpidas em forma de animal por isso o nome é isoólitos isoólitos e isso tudo também provavelmente tinham funções ritualísticas mas são rochas encontradas nas proximidades o diabase ou algo assim então tudo era muito relacionado ao ambiente em que eles viviam nós temos a presença de ossos que eram trabalhados também fabricados os instrumentos a partir desses ossos então o sambaqui ele era construído visando esse tipo de estrutura social se preocupando com a moradia com a existência e repetindo como eu falei anteriormente é muito comum você encontrar camadas quase inteiras de sambaquis formadas por conchas de bivalves fechadas quer dizer elas não foram consumidas elas foram retiradas do seu ambiente natural trazidas para o sítio e depositadas ali para constituir a estrutura desse local elas não foram a preocupação não era consumir até porque é muito comum na bibliografia a gente encontrar o seguinte comentário em que se você pega um peixe por exemplo você consome 80% do peixe 80% dele é proteína e 20% é descarte ou seja a espinha os ossos e o molusco é o contrário 80% do molusco é descarte é a concha de carbonato de cálcio e 20% é proteína então é muito mais interessante para um caçador coletor pescar capturar um mamífero terrestre uma anta um cateto ou consumir por exemplo golfinhos que a gente acha uma grande quantidade de ossos e golfinhos e sambaquins também ossos e baleia então como fonte de proteína é muito mais interessante esses animais do que o próprio molusco mas a presença do molusco é bastante estrutural se percebe isso então realmente os sambaquins eles são eles são uma estrutura inclusive é comum você encontrar sambaquins principais com vários sambaquins menores no entorno os chamados sambaquins satélites o próprio sambaquim do Guaraguaçu não é o único sambaquim são sambaquins intercalados tiveram vários sambaquins nas margens do rio Guaraguaçu em Pontal do Paraná então são conjuntos formados por vários grupos que passaram por ali determinados períodos e grupos tem uma pergunta aqui do Lucas onde são encontrados esses sambaquins é no Brasil inteiro em outros países também isso inclusive em outros países lógico lógico mas aqui no Brasil eles se estendem desde o litoral lá do Espírito Santo até o Rio Grande do Sul mas nada se compara aos nossos sambaquins aqui do sul e do sudeste são formidáveis são únicos no mundo mas em várias regiões litorâneas eu já ouvi falar dos maiores isso exatamente Pantio exatamente são sambaquins que ultrapassam uns 20, 25 metros de altura são sambaquins enormes então nós temos aí uma riqueza nós temos o privilégio de convivermos muito próximos a essa riqueza esse patrimônio pré-histórico brasileiro mas eles ocorrem em várias regiões costeiras eu até queria comentar uma coisa que é interessante nesse sambaquins pelo menos o que está falando o berbigão é o animalocardia é o mais comum um dos bichos mais abundantes nesse sambaquins geralmente o venerídeo isso e depois de quanto tem um sambaquim 4 mil anos aproximadamente varia varia muito de sambaquins tem sambaquins mais jovens sambaquins até um pouco mais antigos então e aí o animal ainda persiste ainda com todos os esforços que a gente tem feito para eliminar ele da faz da terra e ele continua ali presente claro não da mesma forma tem locais que onde era abundante já quase não tem pela sobrepesca também pela poluição porque as cidades avançam em cima dessas áreas de mangue onde o recurso predominava mas é impressionante é um indicador de um animal que é extremamente resiliente também muito muito resiliente você veja que um sambaquim por exemplo como do Guaraguaçu um sambaquim que foi construído durante 2, 3 mil anos pelo menos de atividades de ações o quanto de material foi retirado do meio para construir essa estrutura então são milhares de metros cúbicos de conchas de anomalucádica basicamente claro que nós temos camadas ali que você vê a predominância da ostra pode estar relacionado a determinado período do ano que esses grupos passaram por ali e o animal mais comum era a crassostreia ou era a ostra de uma forma geral tem camadas que a predominância é de mitilide mas na essência ainda é a anomalucádica então você veja que o berbigão como você disse embora todo esse esforço nosso de eliminar ele da face da terra ele continua então naquela época era a pressão da exploração hoje em dia ainda tem uma infinidade de outros fatores é porque no futuro provavelmente quando alguém faz uma escavação daqui uns mil dois mil anos por exemplo na região da costeira do Pirajubaé em Florianópolis que de fato é a primeira reserva extrativista no Brasil que foi criada acho que em 1982 81 não lembro bem que foi criada justamente pelo recurso berbigão e aí o recurso é sempre o pessoal que está descascando estão utilizando esse recurso e estão aterrando claro você perdeu muito disso depois do aterro para a construção da via expressa mas logo que voltou o recurso você vê ainda que estão tem novos aterros no Mangue é fácil de ver por exemplo embaixo da ponte indo para o aeroporto ali como toda essa região ali foi aterrada e já tem casas em cima e foi aterrado tudo isso foi aterrado com berbigão claro já não teve toda essa finalidade cultural tem uma finalidade prática de subsistência mas para ver o impressionante da abundância desse recurso porque ali tinha 300 famílias eles tiravam em torno de 300 quilos por dia uma coisa assim que se extraia não lembro agora quantas famílias mas eu sei que tinha mais ou menos uns 300 quilos de recurso cada um por dia era uma quantidade absurda hoje não tem mais teve uma mortalidade há uns 5 anos atrás e o recurso não se recuperou ainda não se sabe qual será realmente a causa dessa mortalidade teve uma mortalidade muito grande em São Francisco do Sul esse ano acho também então esse é um negócio interessante que os Sambaquis também poderiam mostrar por exemplo essa questão dessas mortalidades massivas que não entendemos ainda o que provoca elas mas o Sambaquis deve ter essas evidências por exemplo encontrar esse marisco quando você está esse molusco fechado ainda que nem foram descascados ainda para quem não conhece para comer um berbigão o único jeito é cozinhar ele muito bem porque você não abre essa concha com esse bicho cru pelo menos não com as dentes a não ser que você quebre com uma pedra essa concha precisa de uma faca bem fininha para abrir ele ou cozinhar ele muito na brasa exatamente as conchas realmente a quantidade de conchas fragmentadas não é tão grande levando em consideração a monstruosidade e o volume de uma estrutura dessas mas você encontra ali por exemplo uma das coisas interessantes que se tem dentro do cultivo acho que é esse descarte o que fazer com essas conchas mas existe uma grande quantidade de possibilidades e finalidades para você trabalhar esse material depois fala-se tanto em esses ou artesanato que tem por aí e se critica inclusive a retirada do ambiente das conchas justamente para fazer um artesanato a gente sabe que a retirada das conchas da praia ela causa sim um impacto o que é importante lembrar sempre desse intemperismo da concha em si e o retorno dos nutrientes esses minerais para a água do mar que vai proporcionar a formação de outros organismos então retirar a concha da praia ela é um impacto ela causa sim um impacto mas de repente você associar esses cultivos esse material que sobra essas conchas que poderiam ser descartadas normalmente para essa finalidade do artesanato de outro tipo de trabalho e a gente vê por exemplo dentro do próprio sambaquia quantidade enorme de instrumentos produzidos com conchas e molusco era grande desde um simples raspador feito à base de concha até inúmeros pingentes e colares e uma infinidade de material então isso a gente vê está muito eu fico imaginando porque se você pega um sambaqui por exemplo desse do Guaraguaçu que tem 4 mil anos você consegue fazer um perfil dele e acompanhando essa datação você consegue fazer por exemplo pegar camadas de 4 mil anos camadas de 3 mil anos camadas de 2 mil anos camadas de mil anos consegue fazer isso isso é assim que funciona o pessoal da arqueologia que trabalha com os sambaquis eles trabalham dessa maneira abrindo esses perfis expondo essas camadas essa estratigrafia do sambaqui e por isso é tão importante a preservação desses sítios então eles trabalham dessa maneira você veja a quantidade de informação é monstruosa sim a quantidade de informação cronológica inclusive organizada cronologicamente que você consegue tirar inclusive da biologia desses bichos até porque você uma das críticas à destruição ao vandalismo em sambaquis por exemplo o pessoal que sobe simplesmente um sambaqui como ele é um ambiente muito estável uma estrutura de grande instabilidade ele se você pisa se você movimenta essas camadas você mistura toda essa estratigrafia então as informações de uma camada superior acaba se misturando com as informações da camada de baixo e você acaba causando um dano temporal um possível estudo sistemático então tem que ser 100% proibido a movimentação nessas camadas por pessoas não autorizadas pessoas que não vão trabalhar e o outro grupo que trabalha com sambaqui que pesquisa o sambaqui ele sabe que ele vai trabalhar com um perfil mínimo ali dentro não pode destruir o sambaqui tudo até porque o pessoal que trabalhou com sambaquis há 50 anos atrás tinha uma determinada tecnologia determinada informação o pessoal de hoje já tem outra tecnologia que pode obter informações completamente diferentes do passado e assim sucessivamente daqui a 50 anos sabe Deus que nós teremos informação de tecnologia para obter informações em cima dessas estruturas sim até a questão molecular DNA que dá para tirar de informação até tem uma pergunta aqui do Thiago dá para visitar de boa não eu sou um crítico ferrenho com relação a simples visitação eu tenho muito medo da visitação o sambaqui do Guaraguaçu que é um sambaqui de mais teoricamente mais fácil acesso por sorte nós temos a presença da tribo dos Guaranis em Bias ali muito próximo ao sambaqui cerca de 700 metros do sambaqui do Guaraguaçu então tem que ter toda uma licença por parte da FUNAI permissão por parte do pessoal ali dos índios dos Guaranis para ir até o sambaqui geralmente uma visitação às vezes do pessoal que vai em um grupo de estudantes lá mas tem que ser feito com muito cuidado você não pode eu tenho muito medo dessa conversa com relação a ecoturismo de você levar pessoas ao sambaqui essas pessoas vão acabar tirando levando conchinhas para casa vão acabar querendo subir no sambaqui e o que auxilia muito por exemplo na preservação desses nossos sambaquis vamos pegar o exemplo do Guaraguaçu é a vegetação que cobre esse sítio então a presença da floresta em cima do sambaqui é muito importante porque ela ajuda na manutenção da estrutura do sambaqui ela reduz os impactos dos efeitos da água da chuva do vento então se você circula com pessoas ali abrindo trilhas essas trilhas elas vão misturar essas camadas você vai alterar afetar destruir as informações presentes ali então é claro que não é assim vou visitar de boa tem que ter todo um cuidado mas acho que é possível sim trabalhar uma possibilidade de repente de estruturas que possibilitem a visitação ao sambaqui ajudando na preservação porque aquilo que é o jargão comum aquilo que se conhece se preserva então é importante sim e nós temos aí o que a gente pode de sambaquis no nosso litoral sim o que a gente pode organizar e ir mais pra frente quando acabar toda essa confusão é levar os alunos até um sambaqui se isso daria pra fazer fazer uma aula prática por exemplo levando eles pra conhecer o sambaqui isso dá pra fazer claro é importante é importante conhecer o sambaqui conhecer um forno de caieira muito próximo do Guaraguaçu mas tem vários vários sítios arqueológicos também bastante relacionados com os sambaquis como nós temos aqui na praia mansa de Caiobá ou na praia de caieiras em Guaratuba que são as chamadas oficinas líticas que eram rochas em que eram confeccionados instrumentos líticos através do polimento então também são sítios interessantes de visitação e que estão sendo destruídos frequentemente pelo desconhecimento pela ausência do poder público mesmo em preservar essas estruturas mas é possível sim com toda a justificativa eu tenho uma pergunta pra ti Marcos também porque a escavação arqueológica é toda uma adrenalina aquela adrenalina do que vai achar etc aquilo mais interessante que encontraste no teu trabalho ali eu sempre trabalhei como eu não sou arqueólogo então eu não fiz trabalhos de escavação necessariamente então o meu sempre foi de observação ou de prospecção visual ou foi de retirada de poucos materiais com relação a camadas mas você não precisa quando você o sambaqui ele é uma caixinha de surpresas você chega num sambaqui você pode chegar lá hoje por exemplo no sambaqui do Boguassu e encontrar um sepultamento pendurado pelas camadas pela ação das marés que ocorreram ao longo desses últimos dias então é muito comum você chegar lá realmente e deparar com um crânio deparar com uma machadinha e aquele material tem que permanecer ali você não tem a licença para retirar aquele material de lá às vezes você fica até lamentável mas realmente você não tem mas para nós que trabalhamos com ciência você busca a descoberta o conhecimento então tudo aquilo que você faz é fantástico então você às vezes cavar uma camada para fazer análise de solos da camada e de repente você percebe que uma espora de raia um fragmento de espora de raia que você coletou ela foi polida e tornou-se um instrumento perfurante uma espécie de agulha aquilo é fantástico ou você chegar ali e encontrar uma concha com uma perfuração certinha e ela foi utilizada como um adorno um tipo de adorno ou ela foi toda polida visivelmente ela é polida ela foi utilizada como raspador então todo esse tipo de informação ela é extremamente emocionante não tem como você descobrir e não se não se emocionar mas isso é típico de quem trabalha com ciência tem um comentário aqui do Thiago Thiago Fossili ele é zooarqueólogo ele está falando que fizeram um estudo aqui no no Sambaqui da Babitonga e encontraram 244 espécies diferentes só de moluscos foram 67 espécies de bivalves e 59 espécies de gastropa Exatamente concordo com o Thiago de molusco é o trabalho que eu realizei com o levantamento de fauna tanto do Guaraguaçu quanto do Bulguaçu nós levantamos aí mais de 40 e poucas espécies em cada um dos Sambaquis muitas delas se repetem mas você observa é muito interessante por exemplo teve uma predominância em algumas camadas do Sambaqui do Bulguaçu de Sirtopleuro e nós não encontramos nenhum exemplar de Sirtopleura no Sambaqui do Guaraguaçu então quer dizer não houve a presença desse bivalve na parte trabalhada do Guaraguaçu mas no entanto encontramos inúmeras uma grande quantidade de Sirtopleura no Guaraguaçu então a quantidade uma infinidade de micro gastrópodes gastrópodes pequenos por exemplo nas salites com perfurações provavelmente foram utilizados como adorno eu tive o prazer em 1995 trabalhar com a Cláudia Aparelada no Museu Paranense acho que ela está presente aí na nossa live espero que sim olá Cláudia e nós tínhamos por exemplo eu me lembro que eu tive acesso a um colar de um sepultamento de criança que tinha mais de 200 olividezinhas de oliveiras então você imagina aquelas oliveiras todas perfuradas que confeccionavam um colar lógico que a parte de fibra não existia mais mas todas essas conchinhas estavam organizadas então isso tudo é muito emocionante é muito interessante mas a quantidade de espécies de moluscos é muito grande eu tive o prazer de encontrar gastrópodes terrestres do gênero mirinaba uma mirinaba cadiadenses por exemplo no sambaqui do Boguassu em Guaratuba e nunca localizei mirinabas em camadas do sambaqui do Guaraguaçu na baía de Paraná em Pontal do Paraná encontrei também uma diversidade muito grande de odontostomides que são esses gastrópodes terrestres na ilha do Teixeira aqui na baía de Paranaguá nunca tinha localizado essa espécie em outros sambaquis aqui no litoral então é muito interessante a diversidade que você encontra de alguns grupos de moluscos na essência eles se repetem você encontra geralmente os mesmos para todos esses sítios que é a anumalucardia que é a a facoides pectinatus que é a extramonita a ostra a ostra lógico então esses é o geral mas no entanto você vê características diferenciadas eu tive também a satisfação de encontrar vários exemplares de muricídios da espécie ciratos negalenses que apresentavam fratura todas elas apresentavam uma fratura muito padronizada na região da protoconcha na volta do corpo e nós percebemos que aquilo era proveniente do manuseio de uma manufatura por parte dos construtores do sambaqui que possivelmente retirava um animal ali de dentro quebrando a protoconcha sem ter que moer o corpo do animal talvez até fique mais fácil o consumo só que no entanto se você pegar a gente sabe que o ciratos negalense é uma espécie comum de mar aberto embora ele corra não grandes profundidades mas ele não é um animal do ambiente estuarino e como se entende a presença de um número tão grande de conchas desse animal mas no entanto você encontra esse animal habitado ocupado por pagurídeos esse crustáceozinho o ermitão e eles consumiram esse animal isso era importante na dieta dessas pessoas então você encontra uma grande quantidade de conchas com esse tipo de padrão de fratura justamente evidenciando que elas consumiam esses animais quebrando esses caramujos olivides olivancilares os olivancilares também são típicas de ambientes estuarino e você encontra uma grande quantidade de olivancilares que provavelmente eram ocupadas por pagurídeos então você consegue fazer essa análise dessa questão ambiental de que animais estavam ali dos hábitos alimentares da forma que eles consumiam analisando essa fauna malecológica mas como o Thiago havia mencionado realmente a diversidade biológica é muito grande no samba aqui no entanto nenhuma das espécies até hoje encontradas são espécies diferentes das que ocorrem então elas ainda existem nunca encontrei nada que tenha sido extinto até então e o Hebron Pancha nosso aluno lá está perguntando para você como que a gente podia fazer uma relação entre essa essa história dos sambaquis e a aquicultura o que que a gente pode tirar de informação daí para a aquicultura eu acho que é importante ele fez a pergunta para o Pancha deixa o Pancha mas depois você complementa Marco é até a gente complementa mas olha só primeiro que né acho que conhecer a nossa história é fundamental conhecer a cultura geral e estamos falando de cultura geral de povos que viviam dos moluscos em teoria seriam nossos clientes atualmente que seriam consumidores a nossa missão seria produzir esse recurso para eles uma coisa interessante também é ver essas espécies que predominavam por exemplo a animalocarda brasiliana a animalocarda brasiliana se pesca em todo o Brasil todo o Brasil tem extração de animalocarda bom até laguna mas quase todos no litoral do Brasil tem a exploração desse recurso então esse recurso quando começa a faltar pode ser uma excelente oportunidade para realizar trabalhos que estejam relacionados à agricultura seja lá o cultivo seja lá o aumento dos estoques ou o próprio manejo que o melhor para esse tipo de recurso bentônico é o manejo ainda que ainda que muitos países de América do Norte Europa etc China na Ásia se cultiva esse é outro tema de outra live depois que é somente sobre o cultivo de moluscos de areia mas é cultura geral é interessante saber os recursos que existiam se eles ainda continuam existindo e ver essa resiliência porque um animal que é extremamente resiliente é um excelente candidato para a agricultura um animal que tem uma grande tolerância à temperatura salinidade até o impacto de nossa presença em torno dele isso já mostra que é um animal que tem uma característica ótima para a agricultura a gente precisa um animal que seja resistente e que claro aí depois vem os outros fatores que é econômico que tem valor etc mas o Sambaqui representa a cultura e outra coisa por exemplo tem alguns desses vestígios prehistóricos por exemplo no hemisfério norte no Canadá e Estados Unidos com os jardins de berbigão que em inglês se chamam clam gardens que demoraram muito tempo para descobrir que eram que eram empilhavam pedras e deixavam e acumulavam sedimento ali para poder reservar esses moluscos para poder ter seus locais de manejo onde eles iriam retirar esses moluscos reservar esses moluscos então nessa história já temos agricultores ali claro eles não reproduziam as sementes eles coletavam provavelmente os moluscos em outros locais e deixavam lá para depois para seu clã sua família poder ter um local onde recoletar quando o alimento fosse escaso ou vamos a ver se realmente eles já consideravam os moluscos uma iguaria também era assim a delicadeza do momento de ir coletar uns marisquinhos lá para comer mas principalmente isso até conversando contigo falaste dos oriços ainda que não tenha nada a ver com moluscos mas tu falaste de uma espécie de oriço eu acho que era eu acredito que sim não é minha área mas eu acredito que no Guaraguaçu nós encontramos camadas eram riquíssimas em carapaças desse oriço verde que a gente encontra muito aqui na Bahia de Paranaguá que acho que é o alitequino quase certeza que sim mas que me corrigem na descrição da área então possivelmente talvez fosse utilizadas na alimentação até hoje um bicho reconhecido porque ele tem uma gona boa para comer para quem gosta do oriço gostoso para caramba um oriço enorme cresce quase 90 centímetros 90 milímetros desculpa ele tem um potencial de agricultura pela sua reprodução tem vários trabalhos ali falando disso claro que no Brasil ainda não existe nada disso grande parte das camadas por exemplo dos sambaquis tanto faz isso em vários sambaquis que eu tive a oportunidade de visitar são camadas repletas de fragmentos de carapaças de crustáceo principalmente desses nossos ciris e de caranguejos enfim então também é outro elemento presente dentro desses sambaquis esses grupos então a quantidade de crustáceo talvez fosse até superior à quantidade de moluscos mas como a concha do molusco é muito mais resistente ela permanece muito mais as intempéries já as carapaças dos ciris dos caranguejos eram mais sensíveis e acabam desaparecendo mas a quantidade é muito grande assim mesmo ainda que você encontra aí só para fechar a pergunta ali do Hebron pode ter certeza Hebron que um dia quando parente teu amigo ali esteja passando do lado do sambaquis e perguntar o que é isso de que se trata você pelo menos vai poder comentar e vai poder dar uma aula e ganhar até uma cerveja quem sabe ali pela história que vai contar disso isso já é uma grande coisa toda forma de conhecimento é importante mas tem sim tem uma boa relação acho que é possível sim para você essa compreensão que a gente tem dos ambientes pretéritos dessa capacidade de resiliência de determinadas espécies do quanto elas foram da pressão que elas sofreram na exploração naquela 3, 4 mil anos atrás ou até mais dependendo de determinados sambaquis e as espécies estão aí claro e também por parte desses grupos já existiu uma pressão muito grande da exploração dessas espécies também então acho que tem que visualizar tudo isso e lógico sempre dá para levar em consideração que dá para agregar valor ao produto se considerarmos a importância do descarte das conchas para trabalhar de alguma outra forma então esses tempos mesmo eu estava super preocupado eu fui em algumas lojas de artesanato aqui no litoral e a quantidade desses ou artesanato que nós encontramos aí feito a partir de conchas de molusco é muito grande principalmente com moluscos terrestres do gênero megalogulimus por exemplo que é um molusco um gastrópode de grande porte e a quantidade dessas conchas usadas no artesanato é muito grande qual é a procedência desses animais de que forma eles são eles são cultivados eles são criados ou eles são retirados do meio então a pressão em cima dessas espécies é assustadora então se não tiver realmente uma criação um cultivo e forem simplesmente explorados do meio é bastante preocupante isso Bom pessoal a gente fechou passa o tempo voando a gente pensa uma hora parece que é bastante tempo mas passou voando então se vocês quiserem fazer um fechamento Marcos e com você? Começa você aí Marcos Ah eu quero agradecer estou muito contente de ter participado desse bate-papo realmente uma hora voa não dá tempo de falar muita coisa mas de repente nós organizamos aí uma outra live e conversamos um pouco mais sobre sambaquis não e a aula prática quando voltar vamos organizar uma aula prática levar os alunos até lá no sambaqui ali no Guaraguaçu quero agradecer a todos que tiveram paciência de nos aguentar até agora e quero agradecer o convite mais uma vez mas vamos sim vamos fazer uma prática ou uma conversa tete a tete depois desse pandemônio quer dizer sim a gente te convida para ir lá no SEM fazer uma palestra tem um monte de assunto para falar não só sambaqui mas tem um monte de coisa só faz convite de trabalho para o cara eu me lembro da última live o Otto havia falado na última live que o Bell estava pagando muito bem mais do dobro é isso? eu não sei de nada disso eu tenho isso travado a mim me falou que ele ia convidar todos os palestrantes para um churrascão pelo menos quando acabar essa confusão toda eu faço uma dessa porque a gente vai merecer quando acabar essa confusão churrasco não vamos fazer uma ostrada sem cortar do vídeo essa parte aí que você está anotado está anotado vamos fazer uma ostra então e assim já vamos depositando um samba aqui no fundo da casa eu tenho um aqui atrás de casa já também é bom eu quero agradecer a todos também obrigado por participar ali sempre a gente se diverte para caramba eu fiquei meio quieto nesse aqui porque eu sempre fico atento ouvindo o Marco não é minha área nem o sambaquino sou um arqueólogo nada disso sempre meu trabalho é com cultivo mas aprender é o máximo e sempre com o Marco eu sempre aprendo alguma coisa legal ali sobre a história do Paraná sobre os mariscos sobre os sambaquins etc ali então sempre uma diversão então obrigado e estou feliz mas o churrasco ainda se recompensa vai ter vai ter e agradecer também agradecer Marcos a disponibilidade eu sei que é difícil nesse tempo aí que a gente está de conseguir tudo mobilizar as pessoas a família estar com criança pequena e tudo obrigado pela disponibilidade o convite fica com certeza você já é parceiro muitos alunos que estão aí com certeza já te conhecem porque o Marcos é nosso parceiro da malacologia de aula prática de cultivo de moluscos já levei ele os alunos para ter aula com ele várias vezes e é um parceiro nosso da universidade do nosso grupo de malacologia do Paraná que nós três aqui fazemos parte também a Ana Meyer estava ali também assistindo mandar um abraço para ela que também é do nosso grupo a Lua a Luciene Lima também que é professora do SEM que também é do nosso grupo estava ali assistindo e agradecer todo mundo que está aí os alunos principalmente garantir para vocês que a gente está com saudade mesmo a gente está com vontade de voltar a dar aula e convidar vocês de novo a participarem os alunos principalmente mas todo mundo mas principalmente os nossos alunos a participarem dessas lives que a gente está organizando então a gente está pretendendo fazer toda quinta-feira na próxima quinta já tem uma live programada também que é sobre taxonomia a gente vai aprender a dizer o nome de quem é quem dessas ostras todas que a gente tem no litoral do Paraná vamos discutir um pouquinho sobre taxonomia que também é uma área importante para a gente entender o cultivo e lembrar vocês de assinarem o canal se inscreverem e dar o like e se inscrever isso e para os alunos do nosso curso que vão que vão receber certificado de atividade formativa isso não é para todo mundo é só para os alunos ali do curso mas lembrar que vocês tem três etapas para conseguir o certificado tem que se inscrever na live tem que participar de algum jeito aqui no chat durante a live e depois tem que mandar um resumo da live mas não é um resumo do assunto é um resumo da live para mostrar para a gente que realmente vocês estavam aí o tempo todo participando e acompanharam todas as discussões beleza? incluir por favor o convite para o churrasco no final do Carlos também também se inscrever abraço para todo mundo aqui está todo mundo se despedindo e todo mundo com saudade também a gente também beleza pessoal obrigado até a próxima quinta-feira até a próxima abração obrigado goodbye goodbye Aplausos